Fala galera, tudo tranquilo? Se eu ficar começando mais um vídeo, hoje eu atravessei São Paulo, eu tô aqui perto de Guarulhos, e esse CDC aqui ó, CDC Elias, que fica longe pra caramba, acho que Vila Maria, começo da Dutra, e rapaz, é longe, hein? Vou fazer um joguinho aqui pelo Águia de Ouro, aquele time que comecei a jogar recentemente, e não vou dar spoiler se vou falar pra vocês que tive que tirar a bola em cima da linha, e é isso daí, é deixa aquele like, me inscreve, vamos pro vídeo de hoje. Bora pro jogo! Vamos! Boa, vamos! Boa bola, meu zagueiro, bom? Excelente! Nossa, que desastre de sacanagem do meu zagueiro agora, nossa, foi bem demais. Vocês verem como o goleiro não pode tirar contra o trafeu em nenhum momento. Aconteceu um barulho aqui atrás, antes de olhar pra ver o que era, o cara recuou a bola pra mim. Se ele não grita, capaz de eu tomar o gol. Bom, galera, final do primeiro tempo aqui, 2x0 na SQ, que tá muito bonito de campo, conseguindo neutralizar bem eles. A gente tá atacando bem, já fiz 2x0, teve mais outras oportunidades, mas infelizmente que a bola não acabou não entrando, lá ele. E a gente agora vai conversar pro segundo tempo, né? E o time deles tá conseguindo chegar, só chegar em bola parada, e as duas eu consegui pegar. É isso aí, agora vamos conversar pro segundo tempo. Bom, galera, nosso time tá bom dentro de campo, né? A gente só conversou um pouquinho, empaneou algumas coisinhas, vamos que vamos! Vamos fazer esse gol, gente! Bora! Boa bola, boa bola! 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 Meu lateral me mata, hein? Ele vai virar o jogo e chuta pro gol, velho. Cê é louco, sorte que eu consegui tirar com o peito. Será que eu não estou aparecendo em goleiro? Esse cara está chutando de qualquer jeito, não estou fazendo nada, né? Boa gol! Não acredito! Vamos gente, vamos gente, vamos largar não, vamos largar não gente, bora, bora! Bom galera, final de jogo aqui, mais uma vitória, graças a Deus, 3x1. Vai ter sido 3x0, mas nosso time largou nos últimos 5 minutos, os caras conseguiram chegar bem e num chutaço conseguiu fazer um golaço, ainda conseguiu fazer uma boa defesa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele like, comenta e se inscreve. E até o próximo vídeo de XK, é nóis!